Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários curtos. Certo? Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Vamos falar mais um vídeo de MK Mobile e hoje vamos falar aqui a respeito de várias mudanças de atualização. Vamos falar também sobre o MK Onslaut, também sobre o futuro do MK Mobile, entre outras coisas, algumas outras coisas também de atualização. Primeiro aqui eu vou falar sobre o equipamento do SPAW, esse equipamento aqui eu já botei no Dash, eu gastei mais de 110 milhões de moedas. É uma armadura aqui, o nome é K7L, depois eu vou explicar um pouco o que é isso, né? Eu vou ter uma pesquisada. Está disponível no pacote de equipamento, pode dropar a tabela de torrelato, qualquer lugar que dropa equipamento raro aleatório pode dropar, lembrando que é chance, não é garantido. Então aqui os efeitos são 60% de aumento de resistência, o segundo é o efeito exclusivo para o SPAW, quando está o equipado nele, por o aleatório mais fraco, em 40% do dano no SPA2, então é quase igual ao Bloodmare, só que mais potente. E o efeito da fusão 10 é 25% de aumenta geração de poder. Eu gastei esses... Outra coisa também, eu já desbloqueei o SPAW de bloqueio em dia 17, ainda não consegui fazer gameplay review para vocês. Em breve vou trazer, eu estava querendo botar esse aqui no 10 para trazer junto, né? Então esse equipamento aqui, mais uma armadura aí. Para mim não tanto faz gastar 100 milhões de moedas, porque eu vou recuperar uma hora ou outra dessas moedas, não tem nada para eu fazer com elas, já sou veterano dos jogos de jogos, já tenho 7 anos. Então está aí, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui, ó. Ali eu estava com 227, acho que comecei com 260 e pouco a comprar equipamento. Mano, a parte mais chata é que o servidor desse jogo é um lixo, você abre 10, aí tem que esperar o dragãozinho carregar, e depois você vai, fica até novo bug também, e quando tu clica aqui para adicionar a coleção, clica no equipamento. Então eu fiz isso aqui pelo emulador, porque pelo celular estava uma merda, cara. Então eu tinha que às vezes fechar o jogo e abrir por causa desse bug, né? Eu clicava em... O jogo não responde, tipo, eu clicava em adicionar a coleção e clicava em equipamento. Daqui, ó, fusão 3, aí dá para fusão 3 para fusão 7, foram de 227 milhões para 186. Da fusão 7 para fusão 9, foram de 186 para 163, então foram... Gastei 23 milhões para pegar duas cópias, e da fusão 9 para a fusão 10, foram de 163 para 158. Então eu gastei aí, foi 5 milhões, né? 5 milhões, se a minha matemática escreveu é boa ainda. Então eu gastei tudo isso aí para botar o raro do Spawn no 10. Tá, aqui está uma explicação, eu peguei isso aqui no site Spawn Brasil. A palavra lita provavelmente pode ser da palavra letal, né? E o nome pode ser... Ou pode ser Lilith, que é, no caso, mãe primordial. No caso, esse equipamento dele é como se fosse uma simbionte dele, parecida com aquela do Venom. Eu não entendo muito de quadrinho, então eu posso estar meio que me equivocando aqui. E a letra K pode ser uma referência ao chamado do legado das dinastias de família, igual ao do Superman, no caso, K7. Ou pode ser a letra K que está ligada à força e vontade nos idiomas japoneses. Bom, uma pequena explicação aí a respeito do equipamento do Spawn. Aqui teve uma mudança muito ruim que eu achei na cripta. Agora os personagens já de MK11, Kabal MK11, Raid MK11, Reptile Clássico, Skorv MK11, Skalit MK11, Subtile MK11, agora vão aparecer na cripta. Você pode comprar eles. Eles vão aparecer também por 14 mil. Eu achei muito desnecessário isso, porque o Reptile tem evento dele. E os outros MK11s, tudo você pega fácil. Um pack MK11 está na loja que fica para sempre. E também aqui temos os três ninjas também. Vão aparecer na loja da cripta uma hora ou outra. Eu acho desnecessário, porque eles têm por rubir. Enfim, para mim, essa foi uma mudança muito merda. Vai ser mais personagem para encher o saco em temporada. Ah, vai chegar a nova temporada. Aí vai aparecer esses personagens e você não vai conseguir comprar nada, porque você já tem no 10. Então, eu achei muito bosta essa mudança. Mas, enfim. Outra mudança também, que eu não tinha reparado, porque na minha conta principal não tinha ninguém para eu aumentar de nível. Exceto o Spawn, só que foi depois de eu fazer o vídeo da atualização. É que agora aparece aqui o número de level que você tem. No caso, aqui do lado da moeda, fica aqui nesse menu, então aparece. Outra coisa também é as cartas de upgrade, elas têm um nome maior agora. Tipo, explicando. É só uma mudança no texto, no texto maior, no caso. Aqui, no caso, outra mudança eu sabia que eu não tinha reparado. Eu fui jogar com o Rain, na minha conta secundária, e eles mudaram a cor da barrinha agora. Não é mais... Acho que era roxa, né? Agora é verde. Eu acho que mudaram isso aqui só por razões visuais, para ficar mais fácil de ver, né? Por causa da cor verde, que é uma cor bem viva. Vamos dizer assim, né? E aqui é o segundo print aí, no caso, ela seca, né? Já ter usado. Tá, uma outra coisa também, é que pode ser que a gente tenha aí uma pista sobre o terceiro membro do Onslau, tá certo? E aqui a Jade recebeu melhorias visuais nos equipamentos de suporte dela, no caso. Aqui, o segundo, vocês veem que essa aqui é... Provavelmente é a Jade do Onslau, essa Jade aqui. Não tem como, cara. Eu não sei ela. E aqui vocês estão vendo que está aqui ela de lado, né? Junto com a Kitana Sangdeniana aqui, ó. Esse aqui é o braço da Kitana Sangdeniana aqui na MK Mobile. Então, pode ser que a Jade seja a terceira do membro do Onslau para encerrar o time, até porque o jogo também vai, infelizmente, se encerrar. Por que você acha? Primeiro que é uma especulação, né? Porque o Shao Kahn, por exemplo, a MK11 veio... Ele tem na Torteleriana, né? Ele está no equipamento, só que ele nunca veio. Foi em 2021 que aquele equipamento veio. Mas tem outra coisa também, que a Tania Piromante, antes de lançarem a Tania Piromante, ela tinha uma... Antes, né? Ela tinha uma carta de suporte que apareceu, né? Pegando lá, fazendo piromancia. No caso, né? Manipulando fogo. Antes de trazerem a Tania Piromante para dentro do game, eles tiraram aquele suporte, mudaram para outros e trouxeram ela. Então, pode ser que aconteça com a Jade também. Então, por isso que eu estou achando que isso aqui é uma pista que talvez o terceiro membro do time Onslau seja a Jade. Então, basicamente é isso. E aqui, não podia perder a piada. Infelizmente, o Mortal Kombat 2 logo de RPG vai acabar. Cara, na minha opinião, na minha especulação, esse jogo não foi um flop total. Eu baixei para jogar, só que eu não... Eu acho legal o RPG, só que eu não gostei muito da proposta do game. E o jogo é muito entediante, por exemplo. Você não participa muito do jogo. Você bota os personagens para jogar e deixa eles brigando lá. Tipo isso. Você pode fazer usar especial, porque eu achei muito boring, muito chato, cara. Então, por isso que eu não trouxe mais vídeo. Provavelmente esse jogo, a Nandermy, sei lá, ela viu os... Vamos dizer assim, né? Eu estou especulando. Viu a fama do jogo Shadow Legends, Shadow Legends, e o Diablo tentaram copiar. Agora, fazer um Mortal Kombat de RPG, provavelmente vai dar bom. E provavelmente a Nandermy injetou muito dinheiro aqui. E provavelmente não rendeu o que eles esperavam. Tanto que a própria equipe mobile toda a Nandermy foi demitida. Então, não tem mais por enquanto. Então, a gente não vai saber como é que vai ficar o futuro do jogo por enquanto. E se eu não me engano, esse jogo rendia para a Nandermy, se eu não me engano, era 10 a 15 mil dólares por mês. É muito pouco, mano. Comparado, por exemplo, ao Injust, que rende 600 mil, 400 mil por mês. O MK Mobile, que rende de 800 a 1 milhão. Então, é muito pouco. Então, provavelmente o jogo estava dando muito prejuízo. O jogo já estava há quase um ano no ar. E não trouxe uma quantidade ativa de players e gente para investir no jogo financeiramente. Então, por isso, aqui no Twitter, nós lamentamos informar que o Mortal Kombat Onslaut vai fechar suas operações em outubro. Foi uma honra criar esse jogo para a nossa comunidade. E nós apreciamos o entusiasmo dos nossos fãs. Nas próximas semanas, nós vamos compartilhar especificamente como é que vai ser a questão do jogo fechar. Então, em outubro, o jogo vai dar adeus aí. E aqui, no caso, teve uma nota no Discord do MK Mobile oficial. Eu fiz o vídeo para falar sobre a questão do MK Mobile, sobre que ele poderia falir e tudo mais. E umas horas depois que eu fiz aquele vídeo, lançaram essa nota aqui. Aqui, a Poison Ivy, ela é uma funcionária da NetherRealm. A NetherRealm Studio gostaria de assegurar a todos os nossos jogadores e fãs, no caso, falando da questão do Mortal Kombat Mobile em DLC 2. Ambos os jogos vão continuar tendo um suporte completo. Em adição, nós tivemos que fazer... No caso, que faz uma difícil decisão de desligar o Mortal Kombat Onslaught nos próximos meses aí. Nós estamos profundamente gratos aos nossos jogadores que se juntaram a gente no Mortal Kombat Onslaught, na jornada do Mortal Kombat Onslaught. Então, em outubro vai terminar aí o Onslaught. Na minha opinião, no caso, a gente tem, acho que no MK Mobile, duas atualizações esse ano. Uma provavelmente está em outubro e outra em dezembro, porque sempre fazem. Provavelmente a de outubro vai trazer o último número dos laus, como se fosse uma forma de despedida do jogo. Então, basicamente, é isso. A gente tem que ver como é que vai ficar agora a questão do MK Mobile em razão de qualidade de atualização. Porque essa última atualização foi muito boa. Não trouxeram bugs graves. Por exemplo, lembra da atualização lá que trouxe o bug do Open Fail? Teve gente que ficou com a conta 3 meia travada, não conseguia jogar por conta daquele bug. Porque quando tu abriu o jogo, ficava aquela tela lá e não conseguia sair dela. Essa atualização foi muito boa e demitir essa galera nessa hora foi muito... Foi tipo um soco no estômago para os jogadores do jogo, né? Mas, enfim. Infelizmente, da parte triste é que muita gente ficou desempregada por conta disso agora. E agora a gente vai ter que esperar a próxima atualização para ver como é que vai ficar a questão do jogo, né? A gente não pode ficar criando precipitações ainda. É óbvio que provavelmente a gente só vai perceber isso na próxima atualização. Porque a Nidor não vai chegar aqui em público. E aí, galera? Pois é. Mandamos todo mundo para a rua porque estamos devendo todo mundo até o AGI. Claro que não, né? É uma empresa. O jogo é uma empresa, né? É uma empresa. Assim como qualquer outra empresa. Empresas passam por problemas financeiros. Empresas, infelizmente, têm que demitir pessoas. Têm que cortar custos. E, basicamente, é isso que está acontecendo. E a gente, claro, vai ser afetado porque a gente joga o jogo. Então, basicamente é isso. Mas o jogo vai continuar. Então, a gente vai ter que esperar aí pelos próximos capítulos. Provavelmente, a gente vai saber como é que vai ficar o rumo do jogo agora na 5.5. Ou 6.0. Não sei se eles vão fazer 6.0. Geralmente, pula do 4 para o 0, né? No caso aqui, não tem 5.0. Vamos ver, né? Então, a gente tem que esperar aí, cara. Espero muito que o jogo continue. Essas últimas atualizações foram muito boas. Desde a 5.0, o jogo tomou um rumo muito bom, né? Tipo, a qualidade de vida do jogo. A qualidade visual do jogo. O polimento visual do jogo. A questão de monetização, né? O jogo está muito mais acessível para free-to-play. Antes, por exemplo, quando a gente chegava o personagem novo, você não conseguia ele de jeito nenhum. Você tinha que esperar uma atualização sair para ele aparecer na torre com 3% de chance. 5% você zerar a torre 3 vezes e nunca ganhar ele. Então, hoje em dia, tem a cripta para você grindar o que você quiser. Tem os personagens não vindo na cripta. Tem os personagens não vindo por pack. Tem os pacotes agora de cristal do dragão. Então, cara, essa acho que é o melhor momento do jogo em anos, cara. Desde a 2.0 até agora. Foi o melhor momento do jogo em antevo. Esse jogo já passou por muito maus bocados. Ainda não está perfeito. Nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter problemas. O jogo tem problemas, é óbvio. Mas, assim, a gente pode nem que relevar um pouco deles. Porque essa atualização de agora foi muito boa. Ela foi uma coleção muito legal. Certo, pessoal? Então é isso. Mas é para vocês a apresentação. Tamo junto. Fui. 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 Se inscreva no canal.